E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Unboxing do World of Warcraft Wrath of the Meat King, jogo que acabou de sair pela Galápagos, que eu recebi Fiz o unboxing assim que virou a madrugada, virou o dia, já fiz o unboxing na live na Twitch Foi gravado e agora eu vou mostrar pra vocês aqui na versão editada Mas antes disso eu quero te falar o seguinte Fim de ano rolando, tem várias ações promocionais do Aftermath Nós temos o Natal Solidário lá na Twitch 100% das doações feitas no último mês de dezembro será revertido pra uma instituição de caridade Que é o Lar Maria de Lourdes Uma instituição em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que cuida de crianças com algum tipo de necessidade especial E pra cada real que você doar, você ganha 10 pontos de fidelidade que você vai poder trocar por cupons pro nosso sorteio de final de ano E o que nós vamos sortear no final do ano? Só pra quem apoia na Twitch serão 3 cupons de R$200 Que você pode escolher gastar na Gurira 3D pra trocar por componentes ou na Tavula Games por jogos E de quebra ainda vou sortear um Marvel Battlegrounds e um Willian do Tesouro Então você pode ir lá na Twitch TV e digitar a exclamação doação que tem um link pra você fortalecer E também vai ter sorteio da Mega da Virada no PicPay Se você apoia a gente por lá, você vai ter um sorteio especial Nós vamos sortear 4 cupons de R$300 na Tavula Games Uma cópia do jogo Fornalha e uma cópia do jogo Catando Elo Então você pode ir correndo agora no PicPay, procurar por Aftermath BG E escolher qualquer um dos 3 planos que já tá participando da Mega da Virada que vai rolar agora no início de janeiro Feito isso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, que é uma loja online onde você pode comprar o seu jogo A Márcia vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turnos, que faz camisa, bolsa, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby E ó, tá chegando a nova coleção de bolsas da Turnos E eu sorteio uma aqui no canal, hein Mas é só pra quem é apoiador do PicPay E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda Procurando componentes maneiríssimos pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você não viu por aqui, já se inscreva no canal pra dar aquela moral Compartilha pra ajudar a divulgação, só vamos Eu fiquei meio receoso quando a Galápagos me ofereceu o jogo Porque eu não gostei do Pandemic Cultura Não gostei, joguei, não curti e tal E eu sempre fiquei com o pé atrás Quando tinha algum jogo que eu utilizava o sistema do Pandemic E que não fosse o Pandemic Então, o Pandemic eu curto, o Legacy eu curto Mas eu nunca experimentei aquele da febre espanhola e nem o Roma, se eu não me engano E são os outros dois que tem Sempre fiquei com o pé atrás Aí a Galápagos me virou pra mim e falou Ó, vai ter o Pocket Vai ter o Pocket, tá É... A gente vai... Vai ser assim, 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 assado e tal Isso aqui é contrapartida, eu vou te mandar um dos jogos que já vai ser lançado aí Que era esse World of Warcraft Que já tava aqui já pra ser lançado e tal Aí eu, beleza Fiquei com o pé atrás e falei assim Meu irmão, vou receber essa parada Vou ficar meio... Me fudeu Tá Só que é o seguinte Eu sou... Né? Eu sei, todo mundo que acompanha o Aftermath aqui Todo mundo que tá aqui na live Sabe como é que é a minha relação com o World of Warcraft Que eu já joguei o World of Warcraft Meu irmão, quando eu peguei aqui e abri E vi essas miniaturas Na parte de trás da caixa Sério, eu pirei Quando eu vi as miniaturas eu pirei Falei, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Eu quero... Eu quero isso pra mim agora Eu quero isso pra mim agora Eu quero isso Eu preciso disso aqui pra mim Só que eu tinha todo o sistema de embargo da Galápagos E também eu tive um pouco de sorte Por que eu tive um pouco de sorte? Esse jogo chegou no dia 18 E o meu porteiro Guardou ele no armário E ele ficou de folga E eu fiquei sem saber do jogo A Galápagos falando que recebeu Eu não sabia que tinha recebido E ela falando pra eu Que eu não podia falar do jogo Ainda Então se eu tivesse recebido no dia 18 Era bem provável que eu tivesse feito merda Que eu tivesse pirado e falado Só que eu só peguei o jogo hoje De manhã Com o meu porteiro Desde o dia 18 Até quase 5 dias aí Sacou? Então eu consegui me segurar mais Falar Oi, tudo bom meu papai? Então vamos fazer aqui o unboxing Porque o embargo era até dia 23 Hoje já é dia 23 Vamos abrir aqui então O World of Warcraft Ele não é Pandemic no nome Não tem É o World of Warcraft World of Warcraft Wrath of the Lit King Esse é o nome do jogo Só que ele vai usar O sistema do Pandemic Pra jogar Que é o que? É o sistema do Pandemic De fazer o combo com as cartas É o sistema do Pandemic De espalhar De fazer o outbreak E por aí vai Agora Como isso aqui vai ser implementado Se vai ser maneiro ou não Nós só saberemos jogar Bem, a ficha dele É um jogo de 1 a 5 jogadores Vai levar 60 minutos Tem modo solo Então eu posso jogar Aí também Pra poder ver Qual é O designer Justin Kimpain E Alexander Olha Ford O que esses modos já fizeram? O cara fez o Love Ladder Manopla do Infinito Love Ladder Manopla do Infinito E o outro já escreveu Star Wars Imperial Assault Já fez umas coisinhas Fez algumas coisas Do Justin Segunda edição Fez umas expansões Pro Imperial Assault Fez bastante coisa Um fez bastante coisa Beleza Então vamos lá Essa é a caixa Sem plástico Tá irado Irada a caixa Essa arte aqui Me fode muito Como eu falei pra vocês Wrath of the Lit King Foi um dos conteúdos Que eu mais me dediquei No World of Warcraft Porque eu comecei No Burning Crusade Aí no Burning Crusade Eu já entrei na meiuca Ali já fiquei meio perdido Wrath of the Lit King Foi o que eu peguei Do início ao fim E fui serinho Depois eu fiz o O Apocalipse Era Apocalipse? Eu não sei se era Apocalipse Qual foi o que veio depois? Armageddon Não sei qual foi O que deu merda lá Que a porrada estancou Dos dragões Que tinha Aí que a raid de 10 men Foi equiparada A raid de 25 men Então a última vez Que eu fiz 25 jogadores Cataclisma Isso aí A última vez Que eu joguei 25 men No World of Warcraft Foi no Lit King Foi quando a gente Matou o Lit King Que eu terminei o conteúdo Matando o Lit King E isso é muito foda Isso foi muito foda Foi muito maneiro E eu sou muito feliz Com isso Com a rapaziada Tenho amigos daquela época Até hoje Que eu troco ideia Eu fui muito feliz Com essa parada Então Me abala Me abala o tema Me abala Lembrança Lembra genética Um monte de coisa Me abala Com o World of Warcraft Lit King Tá Aqui a capa sozinha Tem um acabamento Maneiro por dentro Material normal Da caixa Nada muito diferente Ai meu Deus do céu E agora Agora que abala Segura Ai meu Deus do céu De acuração amigo Aqui vem O manual judo Bem maneiro Bem maneiro o manual Preparação Deixa eu acender A outra luz Aqui de casa Acender a luz Do quarto Que acho que Aumenta aqui O contraste Vai ficar mais maneiro Vai ter as miniaturas Dos carniçais Sete heróis Trinta e seis carniçais Três abominações E um Lit King Tem uns que me desmontar O castelo Maneiro 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 Porra Aí dentro do manual Tem a Jana Dentro do manual Tem a Jana Maneiro Eu sei que os heróis Vão ser como se fossem As profissões Aqui eu esqueci o nome Aquela Aquela elfo Paladino Se eu não me engano É uma elfo paladino Eu não me lembro agora Aliás me lembro Eu tenho ciência Que os heróis Vão ser as profissões Do Pandemic Aqui Porra que maneiro O porta token Veio plastificado Para não deixar Os tokens abrirem Soltarem Olha que maneiro Bem maneiro Aqui é o tabuleiro É porque tem Várias áreas Eu acho que essa aqui É a última Área Ou era todo O mapa do Lit King Não me lembro agora Só sei que É grande É muito grande O mapa Curtei vocês Que mapa maneiro Que mapa grande Brod Naxaramas Fiz muito Naxaramas Maluco Puta Esse aqui é o mapa Todo Não é o mapa Só do local Lá não Que é mais aqui Que eu posso me lembrar Aqui Sombra Avalanche Coração do Rio Eu não sei também Qual é Porque eu acho que Nessa época Eu jogava Eu jogava em inglês Só sei que eu fiz Naxaramas Naxaramas Era uma raiz Bem maneiro Ice Que é a fortaleza Lá também Bem maneiro U do ar Menino de U do ar Tinha que ir pra lá Tinha que ir pra lá Pra U do ar Pra poder fazer as paradas Que foda Que foda Que saudade Mas irmão Eu tenho mais medo Do World of Warcraft Do que do Magic the Gathering Vocês acreditam? Se eu sentar Pra jogar World of Warcraft É bem capaz De eu esculachar Muito mais Porra Me perder muito mais Do que Continuar Do que se eu for jogar Magic por exemplo É que eu vou gastar Um dinheiro pra comprar As cartas ali Mas ele não vai Me consumir tanto Mas meu irmão World of Warcraft Se eu sentar A chance de dar merda É grande Deixa eu abrir aqui Caraca Cadê a A parada Aqui tem umas cartas Vamos abrir Essas cartas Aqui Elas não tem Aquele bagulhinho Mágico De virar E sair abrindo Cheirinho Padrão Copag Tem uma artezinha aqui Maneirinha Tal de Fortaleza E tal Mas São bem finas Galera aí Dos sleeve Cai dentro Tem que botar sleeve O tamanho delas Me parece Card game normal Rumo a vitória Aí tem as cartas De localização Aqui Dalaran Mané Porra Dalaran Fui muito lá Em Dalaran Storm Temple Max O Doar O resto Eu não me lembro Não Mas aqui São as cartas Das localizações E eu acredito Que tenha mais cartas De localizações Aqui Ou é muito conteúdo Você se perde Ficava horas Isso Cara Eu tipo assim Eu organizava Meu trabalho Pra ganhar dinheiro Em função do horário Do UOL Isso não foi maneiro Não Isso não foi maneiro Isso não foi maneiro O perrengue Que eu passei Aqui tem as cartas De poder Pra você poder usar Mas lembrando Finíssimas Finíssimas Muito finas Muito finas Muito finas Muito finas Porra E fodeu O chefe Eu jogava Contigo Fodeu Aqui vem as fichas Acredito Que seja As fichas Dos lugares A Anzol Nerub Já lutei Contra ele Já O Nexus Eu não me lembro Mas esse Ajal Nerub Tem até ele Naquele Naquele Mobazinho Da Blizzard Que eu esqueci o nome Agora É maneiro De jogar com ele É maneiro É divertido U do ar Aí deve ter Aqui Isso aqui Deve ser Aqui do lado Isso aqui Isso aqui Deve ser O set collection Que você tem que fazer Pra destruir esse lugar Deve ser isso Gundrake Lutei contra Gundrake Eles entravam em Rígia Era pica Maxaramas Maxaramas Era um fantasmão Tipo uma Uma Um faraó Sabe qual é? Esse aqui Eu não me lembro Esse aqui Eu também não me lembro Aqui tem Iron Crow Cidadel Ice Crow Ice Crow Cidadel Que era onde A gente fazia A luta final Com o Lich King Que era bem pica Porque se chegar Eu digiro Lembre-se Do Mais um De dano Do Lich Rei Isso aí Que se for da manhã Vamos pra raid Isso aí Caraca maluco Eu Eu era foda Eu era foda Eu dava muita aula De tarde Então eu dava aula De tarde Chegava em casa Jogava 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 Agora vamos aos personagens Eles equilibraram Três da Horda Três da Aliança E um aqui que eu não conheço essa facção Mas Aliança Não podia ficar de fora A Jogava A Jogava A Jogava A Jogava Pra Onesmoor Que é a maga lá De Stormwind Ela é a maga Boladona Tem Essa lei Aqui que era Que eu não sabia Que é a Elfa Elfa Blood Elfo Elfa Elfo Sangrento Que traduziu Não sei qual é Blood Elfo Paladina Se eu não me engano Era Paladina Era isso Aqui ele diz quais são Arquimago Arquimage Não Matriarca dos Cavaleiros Era Knight Mas não botaram Eles não botaram Ela como Como Eu tenho quase certeza De que ela era Porra Aí meu personagem Eu não tenho como jogar Sem isso aqui Esse é meu personagem Esse era o cara Que eu venerava Porra Maluco Buradina Buradina Muradina Muradina Porra Muradina Muradina É Como é que é Brown 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 Bia Porra É essa Barba de Bronze Elfa Não vai falar Qual é a classe Não Porra Muradina Que eu vou jogar Não preciso nem falar Que é Muradina Que é Muradina Que eu vou Muradina Que eu vou A Silvana A Hunter Era a Paladina No Hearthstone A Silvana Que é a Hunter Undead O Xamã Ele é xamã? O Troll É xamã O Troll Muito Muito gente boa Eu gosto do Troll Acho o Troll Gente boa pra caralho Gosto de jogar com ele Lá no bagulho Do No bagulho Do 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 Jogo lá Da Blizzard Lá do Mobile Eu gostava de jogar com ele Tira um Faurin Esse maluco Eu não me lembro dele não Quem é esse maluco aqui? Eu não me lembro Quem é esse maluco não Ah E o Varian E o Varian E o Val Muito bom Muito bom Que maneiro Eu só sei que eu vou jogar Só sei que eu vou jogar Acho que eu vou pegar Esse muradinho aqui E vou partir pra dentro Dos bichos Foda-se Aqui Vem as miniaturas Das abominações Em Naxarama E se eu não me engano Isso aqui Era um boss Isso aqui era um boss São todos iguais São todos iguais Aqui devem ser As setinhas de Outbreak Os dados Aqui As miniaturas de flagelo Que eram as miniaturas padrõezinhas Lá Que a gente matava direto Eram os mortos Vivozinhos lá Acho que não vai dar pra vocês verem não Porque o contraste Vai ficar bem ruim Mas é o flagelo normal Ele tinha Taunt escudo De Violent Shield Quando morria Ainda te equipava Uma arma brava Ah, maneiro Agora Os heróis Vem nessa caixinha aqui Separadinha aqui Gente Gente Do céu Vai dar merda Capitão Caralho Vai dar merda Que eu vou ter que pedir O Márcio vai pintar Essa porra pra mim O Márcio vai pintar Essa porra pra mim Olha o Lit King Chate Olha o Lit King Deixa eu só fazer uma alteração aqui Eu acho que eu consigo melhorar Esse contraste aqui Calma Olha Esse Lit King Olha Esse Lit King Deixa eu botar ele com Com a flor da minha mão aqui Pra ele dar o foco No bicho Olha Olha Puta que pariu O Pato Branco Caralho O Márcio vai pintar Essa porra pra mim E o Márcio vai pintar E foda-se Vamos De 1 a 5 Dá pra tu jogar na fiel Dá pra tu jogar na fiel A gente tem que convidar Do Cacá direto E o Márcio vai dar uma sumida Agora que eu vi O Márcio vai ficar um tempo Afastado aí Em janeiro Aí tu joga sem o Márcio Sem estar pintado Mas joga Olha o Troll Bota o Zoom Concerto o Zoom Olha o Troll Que foda Caralho A Silvana A Silvana A Silvana Foda A Nikiá A Distante 42 Também não voltou A gente precisava de um lugar Público Pra se encontrar A Jaina A Jaina A Jaina Problema Não Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira Pô A A Blood Elf Paladino Ficou com a espada Muito colada Próxima Acho que ficou meio bizarro O carinha lá Que eu não Acho muito maneiro Que eu Meio que cago pra ele O meu Personagem O meu Porque eu vou jogar Sempre com ele Foda-se Não jogo com nenhum outro Que não seja Muradinho E o maluco Do espadão E o maluco Do espadão Cara Estou em choque Estou em choque Estou em choque Estou em choque Mas choque É de pacacete Eu tô De bobeira Eu tô de bobeira De bobeira De bobeira real A minha torcida agora É pra ser um jogo Pra ter um gameplay dele Que eu não sei se a gente Lendo por aqui Por alto aqui A gente conseguir Entender isso Ó Monta o baralho Dos heróis Dificuldade introdutória Beleza Missões Cartas de combate Cara Ele pode ter um sistema Igual Ao do A do Pandemic Mas não me pareceu De fazer cartinha igual E baixar E por aí vai Carta de herói Você faz um set Coletinho do poder Do herói E o cibolozinho Lá de cima Pra cumprir os objetivos De cada quest Mas eu só sei Que eu tô abalado Eu tô abalado Abaladaço Abaladaço Não estou assim Eu não sei na verdade Nem o que eu vou fazer Calma aí Isso aqui Consegue ficar Fora a maneira Né? Consegue Essa não vai pro lado Isso aqui não consegue Então isso aqui A gente vai chegar aqui Chegar aqui E botar isso aqui dentro E deixar os bagulhinhos Fora ali Eu estou em choque Por causa Do meu lado Fanboy da coisa Tá? E o meu objetivo Agora No objetivo Agora É jogar isso aqui É jogar isso aqui E saber Se é bom ou não Ele não vai me decepcionar Eu sei que ele não vai me decepcionar Mas será que não vai? Será que eu vou conseguir Porra Tranquilidade total Nisso aqui? Porque eu já quero Quero ficar jogando isso aqui E ficar jogando E jogando E relembrando Tudo que eu fiz Jogando World of Warcraft É isso que eu quero agora É isso que eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir